Um lugar onde eu comecei praticamente os palopatões, que é a Praça da República. Ali eu fui algumas vezes para tentar fazer uma roda de palhaço e passar o chapéu e começar como artista de rua. Isso já perto dos 30 anos de idade, então já tinha experiência do circo Escola Picadeiro. Mas eu fui umas três, quatro vezes, isso é mentira, acho que eu fui umas oito vezes e não tive coragem de fazer a roda, porque eu ia sozinho. E a partir do momento que eu comecei a fazer o número de palhaço ali na Praça da República, em geral eram sábados, às vezes aos domingos, que tinha uma feira de alimentação, foi criando uma emoção, um vínculo ali incrível, e onde eu pude compreender que o espaço público pertencia a todos. Tanto ao cara que dormia ali na rua de madrugada, o mendigo, o morador de rua, quanto os outros artistas que não faziam o mesmo tipo de coisa que eu, como o caso dos artistas bolivianos que vendem, hoje em dia vendem CD, na época vendiam aquelas fitas cassetes com as mesmas músicas que você ouve em todas as praças do mundo com aqueles bolivianos tocando, e eu tinha um enorme preconceito com aquilo, e dividi o espaço de arte, o espaço de convivência. E até as pessoas da feira de alimentação, que no começo não entendiam o que eu estava fazendo ali, e até tinham uma recusa da minha presença, depois dos meus colegas, da gente estar fazendo algum tipo de apresentação e passando chapéu, e com o tempo eles viram na nossa frequência, a maneira como o público vinha, às vezes viram pessoas que vinham sempre nos assistir, e aí esses caras da feira, assim, eu ganhei muito prato de ex-so, bacarajé, de presente, por estar ali me apresentando, e inclusive dos moradores de rua, que uma vez a gente estava, na época do Plano Collor, fazendo uma apresentação, e vem um mendigão arrastando um carrinho, e gritando contra o presidente, contra tudo, e ele interrompeu um pouco a nossa apresentação, ao mesmo tempo a gente parou e falou, fala, fala o que você quiser falar. E ele fez um monte de protestos, alguns com nexo, outros sem, e o público aplaudiu muito, foi muito divertido, e ele sentou e falou, agora vocês podem continuar o show de vocês. A gente foi até o final, e quando a gente passou o nosso chapéu, e que a gente vai recolher ali a contribuição do público, ele veio por uma moeda, eu falei, cara, de repente essa moeda, você depende dela mais do que eu para viver. Ele falou, não, mas raramente alguém me deu a condição de falar o que eu queria, e vocês me deram espaço, e esse espaço é nosso. Então eu guardei essa moeda, porque ela é muito significativa da importância de você estar no espaço público, que saber que ele é público. Esse sentido, para mim, é muito importante até hoje.